Eu quero trazer o meu amor de volta, e casar como planejávamos, construir nossa família, e viver em harmônia. Mas tudo isso foi por água abaixo. De repente, o que pode ter acontecido, se o plano era casar? A decepção de um relacionamento que se rompe inesperadamente, pode ser traumatizante. Muitas vezes, o casal fazia planos de casamento e, repentinamente separam-se. Diversos são os problemas, que podem levar a uma separação de casais. Mas algo súbito e sem explicação, pode ter raízes na macumba. Você pode ter sido vítima de macumba para separar casais, com feitiços de magia negra, que interrompem relacionamentos bruscamente. Feitiços de separação de casais, feitos na magia negra, invocam espíritos obsessores, que criam discórdias e separam os amantes. Quando a desconfiança recai sobre macumba, é necessário procurar uma mãe de santo com urgência, e quebrar os feitiços feitos contra você. Caso contrário, você pode enfrentar ainda mais problemas na vida amorosa, que se fecha a novos relacionamentos, condenando você a ficar na solidão por muito tempo. Outro grande separador de casais são as brigas. Quando o relacionamento sofre com muita discórdia, e o casal briga constantemente, mesmo que se amem, a relação sofre muito desgaste. As brigas constantes podem apontar para problemas kármicos, onde os parceiros se amam, e têm compatibilidade espiritual. No entanto, não conseguem manter um relacionamento estável, e brigam muito. Nesse caso, a atenção deve ser voltada à suavização dos problemas kármicos, tratando mais profundamente a espiritualidade do casal. Os relacionamentos kármicos, têm mais chances de prosperar, quando são tratados os orixás de cada um dos parceiros, harmonizando-os em traves que as almas gêmeas enfrentam. Depois do tratamento dos problemas kármicos do casal, devem trabalhar o aprimoramento do relacionamento, com adoçamentos de emmanjá, ou trabalhos de amarração amorosa. Quando o casal separa, por interferência de alguém rivalizando com você, o tratamento deve ser voltado para o afastar rival, e, só depois, pode ser feita a harmonização, com outros rituais da Umbanda. O afastamento de rival pode levar um tempo maior para acontecer, especialmente, quando a pessoa trabalha no plano espiritual contra você. Nesse caso, a consulta ao jogo de búzios é necessária, para avaliar que tipo de macumba para separar casais está sendo feita contra vocês. Mas se o plano era casar, você vai precisar de trabalhos espirituais poderosos, para resolver os problemas que criaram a separação, e assim, trazer seu amor de volta. Você deve cuidar para que a separação não dure muito tempo, porque isso, ameaça o relacionamento e, destrói a possibilidade da aproximação voltar a ocorrer com harmônia, mesmo com ajuda espiritual. Se existem problemas com rivais, macumba para separar casal, ou problemas kármicos no relacionamento, a solução é tratar esses problemas primeiro, e depois harmonizar o relacionamento. Não desista de seu casamento porque brigas separaram você de seu amor. Batalhe espiritualmente para alcançar seu sonho de casar, e traga seu amor de volta aos seus braços. Cuide de você e vença a concorrência. Se você está sofrendo com a perda de seu amor, percebe que está sendo o alvo de macumba, e tem rivais em seus caminhos, cuide-se. Seja inteligente e providência e um escudo de proteção espiritual poderoso. Trabalhe espiritualmente sua energia sexual, que pode ter sido gravemente obstruída por macumba feita contra você. Com sua espiritualidade fortalecida, você tem muito mais chances de reacender a chama da paixão, e trazer seu amor de volta rápido. Quando você não trata espiritualmente da separação, ela pode tornar-se definitiva. O casal pode reconciliar momentaneamente, mas, dificilmente encontra a harmonia almejada, e volta a separar-se. Procure a ajuda especializada de uma mãe de santo, para resolver seus problemas amorosos. Com o tratamento espiritual adequado, você tem muito mais chances de trazer o amor de volta, e chegar ao sonho do casamento. Visite www.raizesespirituais.com.br, e saiba tudo sobre Umbanda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma